Opa, 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 corta, corta para o helicóptero, incêndio, incêndio ao vivo, onde é? Jabaquara, um apartamento pegou fogo no Jabaquara, nesse prédio, zona sul de São Paulo, rua Djalma Doutor Pinheiros Franco, altura do número 531, oito viaturas do Corpo de Bombeiros no local, as viaturas foram chamadas, conseguiram agora conter as chamas, ótimo trabalho aí do Corpo de Bombeiros, Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui, na parte de cima, acho que no último andar, são pelo menos dois apartamentos destruídos, ou até três. Dá a impressão que aqui é a cozinha e o banheiro ali, a janela pequena do banheiro e as duas outras da cozinha. Olha lá, mas só na parte de cima ou o andar de baixo também? Acho que os dois apartamentos... O andar de baixo também, viu? Acho que o de baixo pegou fogo e atingiu o de cima, né? Olha aqui, inclusive as janelas aqui do de baixo já estão meio destruídas aqui, olha. Não só o janelão, como a janela pequena. Abre um pouquinho pra gente ver o andar, porque como é que os bombeiros conseguiram chegar aí, hein? Foi por dentro. Com as mangueiras. Nossa, foi por dentro. Trabalho complicado, olha como os bombeiros, ó, contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez andares, pelo menos, tá? De dez a onze andares aí, esse edifício onde aconteceu esse incêndio, os apartamentos destruídos ali. Dez, onze, dez, décimo, dez, primeiro, décimo, décimo andar. Olha lá, imagem pra você que acompanha o Balanço Geral ao vivo, tá? A região do Jabaquara. Eu vou repetir a informação pra você que tá assistindo, que tá chegando agora. Tem muita gente chegando pra assistir o Balanço Geral com o Gotinão, com o Lombardi. O nosso Renato Lombardi, apartamento, Jabaquara, Zona Sul da Cidade, Rua de Jauma, Doutor Pinheiros Franco. Oito viaturas dos bombeiros no local conseguiram agora conter as chamas. A gente chegou, os bombeiros conseguiram realmente resolver o problema ali. Ótimo trabalho, parabéns pros bombeiros. E agora estamos investigando pra saber as causas desse incêndio. E olha, tudo indica que as coisas ainda não estão controladas, porque os bombeiros continuam lá. Tem quatro carros, cinco carros, corpo de bombeiros. Os bombeiros estão na parte de dentro. Agora, imagina o terror que aconteceu, o pavor das pessoas dentro de casa e nos outros andares. Lombardi, daqui a pouco eu volto com outros flagrantes da cidade. O helicóptero tá sobrevoando. Vem cá.